E aí, mano, beleza? Eu vou estar ensinando aí como que você vai estar ganhando o 5, tá? Primeira coisa, você vai ter que vir aqui nesse mapa, né? Vai ter essa parte aqui, você vai ter que subir aqui, tá? E um aviso, que ainda não tem como você pegar o item, tá? Você vai ter que esperar esse tempo aqui, tá acabando, parece que você tá pegando o item, tá? E a gente vai ter que fazer algumas missões para estar pegando o item, beleza? Então o vídeo foi isso, infelizmente agora não tem como, quando tiver eu faço aí um vídeo para vocês, beleza? Então é isso, fui um Deus e falou! Tchau, tchau!